e depois de alguns anos estou eu de volta às corridas não era pedalando junto aqui não era para falar de bicicleta mas eu explico e aí vou interromper um pouquinho aquele descabelado que cara de cabelo feio para mostrar um pouquinho o treino aqui e o treino aqui tem a ver com a prova que ele vai explicar já já ele volta e explica que prova é mas rapidinho aqui são poucas imagens eu imagino que vocês já irão desconfiar que tipo de prova que é o que o cara está correndo acompanha o treino aqui rapidinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu iria mostrar um pouco do treino hoje mas caiu muita água então hoje o que eu posso compartilhar com vocês é que o freizinho de ferradura na Speed não funciona na chuva é incrível a diferença para quem é acostumado com freio hidráulico com rotor de 180 milímetros e aí esse freizinho não aguenta não foi um dia de sorte choveu poderia pensar que foi um azar e aí o pneu furou na hora que o treino acabou uma hora e quarenta do treino e o pneu fura na hora que eu chego em casa agora chegou no tempo como choveu e eu sujei muito a transmissão vai ser completa eu iria apenas tirar a sapatia de calçar o tênis mas até a camisa o chó abre o brepés aqui lá tudo eu estou em um mundo de lama e aí sacou qual treino né já fiz a transição mais 20 minutos em outra modalidade e assim vamos nos preparar para a próxima próximo evento vem junto agora não é pedalando junto agora é correndo junto ahhh 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 Já já vai ter uma prova aqui em Monts Claros, o sertão extrema, e esse sertão extrema tem corrida, tem trekking, quem tem às vezes não me interessa, né, deu uma parada nos dois, porém, tem duatlo, é, vai ter bicicleta sim, só que pra correr nessa prova, pra andar de bicicleta, eu tenho que fazer um duatlo, então se for preciso voltar aos treinos de corrida, pra poder andar de bicicleta, eu vou, e tô aqui de novo, voltei a treinar corrida, só pra poder pedalar lá no sertão extrema, é aí, não tem jeito, né, bem, então tá aqui meu treino, Ah, cara, é incrível como que correr a outra coisa, pedalei durante 9 horas sem parar, num evento de 11 horas, mas correr meia hora, tá surpreso, Mas vou com determinação, cumprir meu treino, pra correr essa prova, mas especialmente, pra prestigiar a prova, que é aqui na minha cidade, O que eu puder contar depois, sobre isso aí, eu vou contar aqui no canal, até mais, segue comigo, está duro! E aí 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 E aí